O que é a Seleção? Seleção é amor à camisola. Jogar por 11 milhões de portugueses. É estar lá a roer as unhas no penalti do Postiga. É o coração a mil na defesa épica sem luvas do Ricardo. Atira a Portugal! 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 A uma só voz entoamos a portuguesia. A uma só voz entoamos a portuguesia. Das bancadas vemos o pé para marcar. O Cristiano a falhar, mas sem nunca perder a esperança. O Nuno Gomes ponta a peia. E o Postiga cabeceia. É golo de Portugal! A bandeira agita-se com os sete ventos. Os lábios beijam apaixonadamente o símbolo que levamos no coração. As cordas vocais rompem com um grito efusivo que eu dou ao remato teu. Existem paixões temporárias e amores eternos. Mas nada, nada se compara ao amor que sinto quando te vejo jogar. Nada se compara ao abraço que dou ao estranho do lado após um gol teu. É um patriotismo incomparável. Não interessa o teu clube. O teu país é Portugal. Não és só mais um de onze milhões. És o primeiro de onze milhões que precisamos. É tempo de relembrar quem abriu as portas ao mundo. É tempo de todos juntos festejarmos euforicamente os golpes. Está na hora de voltar a escrever a história. É tempo de relembrar quem abriu. É tempo de relembrar quem abriu a tua vida. É tempo de relembrar quem abriu as portas ao dia. hã, caralinha, ele tem levando. Tempo de relembrar cu encuentro de trucação ao nível mu увидеть. É tempo de relembrar quem abriu, Hum Tradea até a história. Trabala um advento está imprimos para ampliar aurança eterna equip trekking. A CIDADE NO BRASIL